Agora nós vamos dar tiro até pegar o Exclamação de Atena, estamos na minha segunda conta, porque a gente não vai flopar a primeira conta de forma alguma, estou gravando esse vídeo em live também, então a qualquer momento posso estar respondendo alguma pergunta aqui na live. Se você ainda não me segue lá na live, link na descrição, cola lá para a gente bater um papo, mas antes da gente dar tiro, a gente vai rodar aquele gatinho, né, estamos aí com 604 gemas, a minha conta principal da gameplay deu boa, deu muito boa, inclusive, eu espero que dê boa aqui também, né, pelo menos, sei lá, a gente tem isso aqui pelo menos 200, a gente começou com 604, é bem fácil aí decorar, então foi a primeira. Podemos conseguir até 8, conseguimos 3, podemos conseguir até 18, conseguimos muito, muito mesmo, muito mesmo, eu nem sei quanto que eu podia conseguir ali, 45, cara, deixa eu ver isso daqui, a 2, 3 a menos, consegui 15 gemas, né, pelo que parece, aqui eu posso conseguir até 18 e até 65, né, então bora lá. Aqui eu consegui 13, pô, tá, o que é isso, eles buffaram o gatinho, sério? O que é isso? As duas últimas lá na minha principal deu ruim, mas as outras 6 deram muito boas, né, aqui eu posso conseguir, então, até 38 e veio, tá, aqui veio flop, veio 10. Aqui eu posso conseguir até 48, deu boa, deu 24, né, deu a metade, então é 50% de drop rate, altíssimo, dizendo que a média é 30%, tá, galera? Aqui eu posso conseguir até 58, vamos ver aqui, aqui deu flop, deu 12%, então vamos ver as duas últimas, as mais importantes, essa aqui que sempre vem 20 a 30, né, vamos ver o tanto que vai dar aí. é, 35, tá, tá ok, deu um, tá na média, e agora é a última, será que a gente vai ver um 800 ali no atualmente possui? Bora lá. É, deu flop, deu 40, hein, 40, e é isso que a gente tem para hoje, eu espero que não flope igual deu no Aldeba Divino, vamos só fazer a troca limitada aqui, para pegar mais umas geminhas. É mais 5 né E agora vamos começar Com aquele aquecimento Vamos dar as 10 diárias E depois O que eu preciso dessa conta A escalação já tem Porque o restante eu já tenho Outros personagens Vamos ver o que o DM13 ganhou ali Parabéns ele ganhou um S Parabéns pelo seu S Legal para o Sphinx Um personagem excelente Olha o Brian chegando aí Seja bem-vindo Brian Ai Genil Se não eu fiquei com 900 no fim Olha o Yuzu chegando aí também Seja bem-vindo Yuzu Ele estava com 11 Que eu toquei no fim de semana 11 horas Temos aí Mas está confuso aqui 45 45 gemas 2 gemas aqui E 59 Que tanto de temporada é essa Então bora lá começar com A outra aqui O aquecimento Foi Parabéns Esse pet Ah vamos lá Nas geminhas azuis Ah se não vir nada aqui Vai vir Vocês estão ligados Vai vir É na outra A gente compartilha né Porque Eu tenho dó dessa conta né Das contas que dão tiro tudo No primeiro dia Então foi Foi Vamos lá Vem aí o nosso amigão Exclamação Muitos frags Aqui eu não me porto Envir cópias né Porque De full skill Porque eu não uso essa conta Então Só pra fazer Esses entretenimentos Ou vídeos De jogando uma conta Contra a outra Olha o DM ali Tá desembolando O DM3 Hein É igual eu agora Olha Primeiro Ah é lembrando Que tem que Brilhar Vermelho né Porque Exclamação de Atena Ex Ai hora de leão Hein Curtindo Veio nebulosa Ah não Eu poderia vir um Ravan Liquid Divina E uma Floydite Aqui Essa galera Do PVE Aí pode vir Mesmo que eu não Tenho nenhum CR Deles aqui Tem um Saga Mas Vai que tem algum Evento de PVE Aí eu farm Farmo né Igual é o PVP melee Olha o Sorrentão Parabéns Ah lembrando hein galera Do Kaaza A gente vai fazer Exclamação de Kaaza Isso mesmo Vamos ter aí Uma capa Onde O Kaaza Vai ter três Três corpos Com o mesmo rosto Já fiz a capa Ficou estilosíssima As capas do Kaaza Vai imitar muito Aqui no canal Então Após a gravação Desse vídeo Ficamos É esse escrito Gigante Cara Então Tem que Cadê o bot Pra banir Esse carinha aqui Essa mensagem Vamos ver Se a exclamação De Kaaza Vai vingar ou não Quatro gêmeos Nós estamos com Quatorze Parabéns Estamos bem próximo De cento e cinquenta Gêmeos Inclusive Ares China Oh China de Ares Três fragmentos Beleza Não pedi aqui Na minha legião Os fragmentos Também Dei mole A roda de infortuna Não dei os fragmentos Embora Estava dando Quinze fragmentos Na roda de infortuna Aqui Ah Mas que tristeza A expectativa Versus Realidade Realidade Sempre ganha Eu também acho Que a realidade Sempre ganha Sempre A expectativa Está Acima Da realidade O Ares China Está desembolando Nos S E eu estou Na flopagem Dos S Nossa E o Diego Mandou uma mensagem Gigantesca A gente vai ler Porque nem essa Está vindo aqui Vindo conta No 89 Saga Level 65 Se alguém tiver Interesse Ele tem 400 cupons Gastos Apesar disso Ela é uma conta Bem balanceada Com grande parte Dos cavaleiros Do pato Gatinho Full Livros guardados Caso tenham interesse É só chamar No privado A galera do Youtube Não vai conseguir Chamar você Mas Galera do chat O Yuzu mandou também Peguei a exclamação No evento da moeda Gastei 2k de dimas Nunca tinha sorte Nesse evento Como assim? Como assim Você pegou a exclamação No Qual evento é esse aí Yuzu? 4 fragmentos A gente já foi aqui Para que? 700 gemas Mais ou menos Nem essa Vem, velho Que loucura Eu só não posso Dar flopada Que eu fiz No vídeo Do Aldeba Divino De ter esquecido De pegar os frags Porque eu estava lá Dando uma em uma No Aldeba Divino Esqueci de pegar Os fragmentos dele lá E podia nem ter gastado Essas últimas Então, chatinha Por enquanto O S mesmo Que a gente quer Zero Gosto assim Que fragmento Que velho Mais 3 fragmentos No mercado De vagalumes Mas Mas você pegou Fragmento Do Dele, não? Hoje é nisso Eu estou aqui As 40 assim Hoje não A gente não flopou Tanto assim não Sério? Tem como Vem a exclamação lá? Que loucura O Rabenga Fica em configurações Para Tirar aqui Você pode tirar Clip Que é do Proteção dos Deuses E aqui É a barra Dos comentários Né? Ó O nosso amigo Aqui Ó Yuzu Fora que pegou A exclamação De Atena Inteiro Aqui E sendo que aqui Só tem exclamação Mas olha só Cavaleiro Atena Ó Chance de obter Exclamação de Atena Caramba, velho Mas essa conta aqui Eu acho que não tem Uma Iori Mas vamos lá Vamos dar tiro aí Nem sabia dessa Se alguém pegou Galera Deixa aí nos comentários Porque nós temos Um sortudo aqui Que pegou A exclamação Ali Ó A exclamação De Atena Deve ter um drop rate Tipo de 0,1% A cada mil sorteios Deve ter uma exclamação De Atena Será que mil sorteios Ainda é É Acha Muita coisa Vamos lá Exclamação Ó Ó Vou tentar lá No sorteio Deixa eu ver se eu tenho Uma Iori Aqui galera Não sei se eu tenho Uma Iori Nessa conta Eu tenho que gastar Aqui pro Iori Né Aqui é a raridade Eu acho que tem Uma Iori Aqui A Iori Divino Ó Temos o Iori Divino Então a gente Não vai precisar De pegar ali Na conta principal Então o que eu vou fazer Vou pegar Isso daqui Ó Vamos torrar Vamos pegar Ver se a gente Pega alguns Frags Ó 55 Vamos sortear 55 Uma gema avançada Veio flop Veio flop Veio flop Mais uma gema avançada Eu gastei ali Equivalente a 5 gemas Né Não creio Estou sem paura Pra que que eu dei tiro Veio Pra que que eu dei tiro Brigadão Yusuf Era a dica Veio Ai ai Não gente Chocado agora Chocado Vamos agora Na conta principal Na conta principal Ah não Então galera Deixa eu até tomar Aquele leite de chocolate Aqui ó Ai que delícia Pra falar um pouquinho Com vocês Eu não estou recomendando Ninguém A utilizar isso Porque o que que aconteceu Eu postei lá no NemTV Meu segundo canal Vou deixar indicado Nos cards O vídeo Eu tô rando Mais 100 fichas E aí vocês vão conferir Eu peguei mais uma Exclamação de Atena Ou não O drop rate Tá bom Pra pegar o livro azul Pra pegar 10 gemas avançadas Que pode vir Então pra vocês Antes de gastarem Os seus diamantes E flopar toda Sua conta Ou não Dos seus diamantes Avalia lá Se tá valendo Realmente A recompensa Se não me engano Gastei 6 mil diamantes Lá na Num vídeo De 4 minutos Mais ou menos Só torrando Isso daqui Então Se você quiser conferir Link nos cards Também deve estar No final Do vídeo Como Fique sugerido Lá do NemTV Meu segundo canal Pra quem ainda Não conhece Dá uma conferida lá Antes de você Achar que vai pegar A exclamação de Atena De boas Igual eu peguei Nesse vídeo Beleza Fiz esse corte Aqui Gravei só Pra dar uma atenção Sobre isso Que eu acho Que sei lá Talvez muitos jogadores Devem estar pegando Aí depois eu fui gravar No gameplay Aí eu falei É isso aí que realmente vem Então dá uma colada lá Se você quiser ver Mais sorteios Desse evento Fechou? Então deixa eu voltar Agora pro ensarramento Do vídeo Então é isso Tendo a exclamação De Atena Por meios Fora do comum Fora do convencional Aqui Estou sem palavras No momento Galera Vou colocar A exclamação de Atena Tem muito personagem Aqui na tela Mas vocês podiam ficar Aqui eu não vou fazer nada Mas eu vou comentar Com vocês Eu acho que vou deixar Aqui na conta secundária Fazer o treinamento Tudo 3 Na minha conta principal Também vou deixar Ele tudo 3 Não tenho planos Pra deixar ele Mais bem upado Fico triste Para as gemas Que eu gastei ali Mas fico feliz Por ter pegado Ele aqui E não ter gastado Mais gemas avançadas Pra gastar nele Vamos ver quantas gemas Que eu gastei Pra pegar 43 fragmentos Aqui Pelo menos no lugar Tinha um full Vai estar garantido Aqui né Beleza Foram 190 gemas Então vou dar 10 diários Amanhã Pra ter uma restrição A mais E E é isso Clamação de Atena Na conta secundária Via evento E não gemas avançadas Espero que vocês tenham Curtido a vibe do vídeo de hoje Para mais vídeos Que vocês estão ligados Tem alguns indicados Nos caras Tem esses aí na tela Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho